Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Pessoal, você vai pensar na pessoa que você quer e vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todo mundo que faz do canal sucesso, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando seu like, que está ativando o sininho. Muito obrigado pessoal, é, canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Bom, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Lembrando a vocês que quem não pode pagar uma consulta completa, Fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E tem a consulta também por videochamada, que é a mais indicada, tá? E realmente a gente consegue ver tudo que você precisa saber da sua vida. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na área amorosa, tá pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Bom, os três montinhos estão prontos, você vai fazer a sua escolha, a sua escolha, desculpa, e vamos ver juntos, descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Opção 3 é o baralhinho azul claro, opção 2 é o baralhinho branco, opção 1 é o baralhinho roxo. Eu vou dar pausa, se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com mais calma. Vou na opção número 1, baralhinho roxo, pra gente saber se essa pessoa tem sentimentos por você ainda. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todo mundo que está contribuindo com o canal. Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando, que é muito importante, tá pessoal? É, canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu a opção número 1, vamos descobrir se essa pessoa tem sentimento por você. Pessoal, essa pessoa aqui tem sentimento, sim. Essa pessoa pensa, inclusive, em te mandar mensagens. Essa pessoa pensa em retornar para os teus caminhos, porque tem muito sentimento, tem amor. A pessoa sente uma lealdade em você incrível. A pessoa, ela quer realmente ter alegreza ao seu lado. Além de tudo, tem muito desejo. Essa pessoa quer um compromisso mais sério com você. Eu vejo ela te propondo uma aliança. Seja um compromisso que essa pessoa deseja com você, tá? Se a pessoa quer te propor um noivado, um casamento, morar junto, ela quer algo mais sólido com você. Essa pessoa tem amor por você. Tem um desejo de ter alegria, felicidade ao seu lado. É uma pessoa que ela quer celebrar com você. Para quem está separado, essa pessoa te vigia muito. Procura saber o que você está fazendo, tá? E veja ela retornando para os seus caminhos. Para quem está junto, é um amor que vai ficar cada vez mais forte. E vocês vão morar juntos, sim, em pouco tempo. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está, sim, sentindo algo mais forte por você. E tem desejos, tá? Bastante desejos aqui. E essa pessoa vai te propor algum tipo de união, tá? É isso, gente. A pessoa tem sentimento por você e são sentimentos reais. Para quem nunca teve nada, é uma amizade que está virando um relacionamento mais sério, tá? O segredo aqui é a leveza. Quanto mais leveza tiver, melhor vai ser essa relação aqui, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Se inscreva no canal e ative o sininho. Opção número 2, o baralhinho branco, pessoal. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos juntos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Venha participar do nosso canal Enigma do Oriente. Deixa no comentário aí o que você acha do canal. Bom, desculpa. Bom, pra quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa tem sentimento por você. Sim, essa pessoa é uma pessoa que quer ter um compromisso com você. É uma pessoa que tem uma paixão muito forte por você. Existe muito desejo. Essa pessoa quer ter uma grande oportunidade com você. Essa pessoa quer, sim, um compromisso mais sério com você, tá? Eu vejo sucesso pra vocês. Essa pessoa tem sentimento por você, mas não fala. É uma pessoa um pouco insegura pra abrir o coração dela. Mas essa pessoa tem amor. Vejo vocês tendo sorte juntos, tendo alegria. Essa pessoa tem um pouco de orgulho, sim. Mas ela não vai controlar esse orgulho, porque movida pelo amor que ela sente, ela vai vir até você, tá? Muitos aqui estão separados, passaram por uma finalização. Algo aconteceu do nada e realmente trouxe um prejuízo aí pra vocês. Houve uma separação, houve um brocleio. Pra maioria das pessoas tem um bloqueio aqui. Só que é um bloqueio temporário, porque essa pessoa volta pro seu caminho. Por quê? Já existe um amor enraizado, tá? Pra maioria das pessoas aqui já havia um relacionamento com muito amor. E esse distanciamento, esse distanciamento momentâneo, só fez esse amor crescer. Por isso que eu vejo aqui que essa pessoa vai retornar pra sua vida. Vejo um novo ciclo começando pra vocês, tá, pessoal? Parabéns pra quem escolheu a opção número 2. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta. Opção 3, pessoal. Se o ser amado, a pessoa amada tem sentimentos por você. Vamos descobrir aqui, juntinhos no canal Enigma do Oriente. É, vamos ver se essa pessoa tem, gente, sentimentos por vocês. Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos descobrir? Olha, pessoal, essa pessoa aqui tem sentimento por você também. Pra quem escolheu a opção número 3, tá? A pessoa tem sentimentos, tem desejo de te encontrar, tem desejo de ter uma segurança ao seu lado novamente. Vejo que ela vai te mandar uma mensagem para poder realmente tentar voltar pra próxima de você. Por quê? Essa pessoa está com a visão muito criativa, a pessoa quer o renascimento desse amor, tem muito desejo, deseja o reinício. Essa pessoa quer um compromisso sério com você e veja o sucesso. A maioria aqui também não está se falando. Pode ser que esteja bloqueado ou realmente se afastaram por um tempo, tá? Essa pessoa é uma pessoa um pouco orgulhosa, se aumenta e ela realmente demora a dar o braço a torcer. Só que ela não vai conseguir sustentar esse distanciamento. Vejo que essa pessoa vai agir com uma certa imaturidade e vai se jogar de novo pra na sua vida. Por quê? Porque é uma pessoa que tem sentimento forte por você, deseja formar uma família com você, ela vê lealdade em você, ela tem o sentimento que sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento mais sério. Ela sabe que você é uma pessoa fiel, uma pessoa confiável. Por isso que essa pessoa aqui não consegue ficar longe de você e movida pelo sentimento que ela tem, essa pessoa vai parar, vai refletir e vai retornar para a sua vida. Estou um pouquinho rouco, pessoal? E vejo que ela vai tirar esse bloqueio, esse distanciamento. Uma grande mudança pra quem está separado vai acontecer aqui. E a maioria das pessoas estão separados. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem um sentimento por você sim, um sentimento de amizade que vai virar amor e esse sentimento vai ser tão forte que você vai realmente conseguir chegar até o coração dessa pessoa. Porque ela tem uma amizade com você e dessa amizade, pra quem é solteiro e nunca teve nada, pode ser que venha a ter um amor. Por que pode ser? Porque essa pessoa está num período um pouco difícil. Mas eu vejo ela contornando essa dificuldade dela, aonde ela está com barreira na vida dela, porque ela está trazendo uma grande mudança para poder ficar ou te dar uma oportunidade, pra quem é solteiro. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vocês brigaram, vocês vão fazer as pazes e essa pessoa volta pra sua vida. Está demorando um pouco porque ela tem um orgulho muito grande. Gratidão, esse é o canal Enigma do Oriente. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative o sininho, pessoal. Um beijo, tchau.